Música Vocês tinham curiosidade de saber o que tinha dentro daquele poço ali? Eu tinha Música Mas olha só onde a gente tava Mas onde a gente que tava, a gente chegou, né? Pois é Quantos quilômetros, mais ou menos, a gente deve andar dentro de um parque de diversão durante o dia todo? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque é tipo assim, a gente anda pra cacete, a gente anda o dia todo Eu acho que tinha que até vir de patins, né? Não sei se seria permitida as ideias da pessoa Mas enfim, anda pra caramba e deve totalizar o que? Uns 10 quilômetros? Podia alguém fazer esse levantamento aí, né? Porque olha só a distância de lá pra cá De lá pra cá De lá pra cá De ali pra ali É muita coisa pra andar, galera Vamos combinar que é Imagina lá no Beto Carreiro, então, o quanto a mais você não anda lá no Betão É, mas fazer o que, né? Tem que andar, bora andar Até o dia que colocarem um monte de esteira rolante pra gente andar nos parques de diversões Área de voo, galera Na verdade não é voo, né? Aqui é o final da tirolesa Aonde tu para quando, né? Tu pega a tirolesa, quando ela tá funcionando no caso Aí ela vem de lá De lá pra cá Aí ela vem de lá do Velho Oeste, tá ligado? E para aqui, pertinho da Catapu Eu só não sei como é que faz com aqueles passarinhos ali, né? O sinal deve fechar pra tirolesa passar E os passarinhos tem que sair Deve ser alguma coisa do tipo A galera que já tá se divertindo aqui na sombrinha do pinguim Então, galera, o Wesley foi correndo ali pra sombrinha do pinguim Conhecido também como chapéu mexicano Ó o bichinho lá, tá vendo? E como vocês sabem, eu não vou nesse tipo de atração Porque ela só gira E aí me causa enjoo, náusea Aquele monte de coisa Eu não quero ficar vomitando pelo parque afora, né? Então, deixa o rapazinho se divertir lá O Wesley tá lá em cima, galera Ele tá duro igual um pedaço de toco Ele nem se mete Ele é muito cagão pra tudo, tá ligado? Olha lá Abre o braço, pô Já ficou um bocadinho implicante, galera Não sei Eu imagino você indo com isso Aí o que eu tava falando O pessoal é lá em cima, velho Então, eu tava falando mal dele Enquanto ele tava lá em cima Ele tava falando que realmente Tava cagando de medo Lá em cima da sombrinha Eu tava travado, velho Eu tava ligarrado no troço Eu imagino quando ele for na Montezum Aí vai morrer Porque ele já morreu já na Vurang Galera, muito engraçado A menina ali que fica no microfonezinho, né? Enfim, a operadora do bate-bate aqui do Hopi House Ela começou a falar assim Cintos na altura do ombro Cintos na altura do ombro Porra, parece... Olha lá, de novo Ouviram? Cintos na altura do ombro Ou a brincadeira acaba mais tempo Ouviu a tia, né? Ou bota o cinto Ou a brincadeira acaba Parece o que parece Aquelas professoras, né? Olha, pulando Tá em cima da carteira Desce daí Ou vai pra diretoria Vai ganhar a suspensão do Hopi House Galera, cinto no ombro Cinto na altura do ombro Ou para o carrinho, hein? Mas, gente, é cinto no ombro, cacete Ou parou a brincadeira? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Por isso que é bom ser criança, galera Olha que delícia Aí se sou eu ali dentro Eu vou falar que eu sou doido Chamou até o segurança Ai, gente Tem uma fumaça saindo ali de trás Deixa eu ver se a câmera vai conseguir focar Vai, tá conseguindo Aí me virou o doutor Wesley aqui Vai, tá fazendo churrasco ali? Aí eu falei com ele Então, pô, você não sabia? Você pode trazer seu carrinho de churrasco Já traz seu isopor com a cerveja É o que? Nós é carioca, brother Aonde a gente já chega? Já chega na farofada E a pessoa, um monte de gente aqui Dois churrascão Trampando 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 Nas cervejas Uma curiosidade em parque temático É porque você fica ouvindo o som do parque o tempo todo As caixinhas, as propagandas e coisa e tal Aí você fica assim Onde tem uma caixinha por aqui? Onde tem? Acabei de achar uma, galera Olha onde ela tá Achou! Achei você, caixinha! Como evitar o coronavírus Coronavírus Ficar em casa Ficar em casa Entediado pra sempre Galera, até o exato momento aqui O playground tá fechado Eu não sei se ele tá fechado só agora Não sei a hora que ele abre Ah, vamos conferir aqui, né? Às vezes aqui É, não tá dizendo aqui não, galera Enfim, então não sei se vai abrir hoje Se não vai Provavelmente vai daqui a pouquinho Essa aqui é uma atração Inclusive que as pessoas que vêm Filmar, fazer vlog Aqui no Hopi Hari Elas geralmente nunca filmam Nunca mostram Ninguém nem sabe que tem esses pedacinhos Esses cantinhos Aqui do Hopi Hari Mas tem, mas existe O carrossel por enquanto também tá fechado Mas eu vou passar aqui de novo E essa aqui são as xícaras Do Hopi Hari Que eu falei assim Meu Deus, se eu andar naquilo ali Eu fico de tédio pro resto da minha vida Eu vou morrer de tédio Se eu andar naquilo ali Porque olha a velocidade Dessas xícaras, cara É aquela coisa Literalmente quase parando Mas eu acho que Esse é o objetivo mesmo É um brinquedo, galera Infantil, tá? É o brinquedo infantil, não é aquelas xícaras que a gente vê em outros lugares Aquelas xícaras agitadas Que a pessoa Não é um crazy dance É xícara É infantil Resumindo Toda parte infantil aqui do parque Que ela abre mais tarde ou vai abrir aos poucos Ou os brinquedos vão revezando Enfim Dá vontade de pegar esse caminhão pra gente, né? Já pensou? A gente do nada na tua cidade passa um caminhão do Lonitouris Transportando um monte de TNT, um monte de bomba Olha aquele rapaz Tá de perdido Só sabe fazer careta pra câmera Aí paga outros micos Perdido Galera, o que vocês acham, né? De eu dar um perdido nele Eu vou sair Eu vou sumir Olha lá Eu vou sumir E vou me esconder dele Aí ele vai ter que ficar me procurando no parque Aí será que tem aquele carinha que é não se... Já pensou? Atenção Wesley Valadão Pedro Monson está te esperando no departamento de achados e perdidos Olha, eu vou deixar ele Ele tá indo embora, ó Sozinho toda vida Eu vou deixar Eu vou me esconder dele Eu vou vir pra outro canto Então é isso Eu realmente Olha Ele não tá, tá vendo? Eu realmente deixei ele pra lá Vamos ver Se ele vai conseguir me encontrar Mas eu tô realmente indo pra lá E galera, é a tematização mais fera, né? Que a gente tem aqui Pô, eu me amarro Principalmente aqui A catacumbi É muito fera Essa estrutura toda Que saudade que eu tava disso aqui E tá tudo exatamente do jeito que eu deixei Quer dizer Não, né? Muitas coisas estão melhoradas aqui Uma hora depois Duas horas depois Olha lá, galera Eu acho que ele já me achou Mas é ele vindo lá, ó Deixa eu dar um zoom aqui, ó Não, ele não me achou Ele não me viu aqui ainda Três horas depois Então, ele não me viu Ele tá procurando Que covardia Por que você faz isso com as pessoas, Pedro? Pedro, você é muito mal, Pedro Então é isso, né? Tá vendo? Como existem várias coisas Pra você fazer no Hopi Hari Sem precisar Exatamente das atrações Como, por exemplo Brincar de pique-esconde Se esconder do coleguinha Fala Ah, tá bom Aham, Cláudia Senta lá Se perdeu no parque? Não Não, mas Se perdeu de mim Ah, mas você sim Ah, eu tava me escondendo de você Percebi isso Então, galera Comenta aí embaixo Se vocês acham Que eu deveria realmente Ter dado um perdido e sumido Qual é a brincadeira agora? Vocês tinham curiosidade Saber o que tinha Dentro daquele poço ali? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não É lixeirinho espalhado no parque Ah, vamos parar de ser porco Mas enfim Tinha nada ali Achei que ia ter alguma coisa interessante Tá vendo? Estou Eu não tô entendendo E se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever Aqui embaixo no canal É de graça Custa nada Vamos ficar mais próximos Me adicionem lá nas redes sociais No Facebook Obrigado por ser essa persona linda E eu fico por aqui Tchau Como evitar o coronavírus Coronavírus Ficar em casa Lavar as mãos Vitamina C Álcool em gel Bagulho é sério Outra dica importante Biba muita água Porque a água É de graça